Foi enterrado hoje o corpo do adolescente de 15 anos que foi baleado na cabeça durante uma ação da Polícia Militar na Cidade Baixa, aqui em Salvador. A família do estudante afirma que ele não tinha envolvimento com crimes. No velório, familiares e amigos usaram camisas estampadas com o rosto de João Guilherme. Todos estavam muito emocionados. A mãe do adolescente de 15 anos não saiu do lado do caixão. A todo momento, mais pessoas chegavam ao cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação, para prestar as últimas homenagens ao estudante, que teve a morte cerebral confirmada ontem pelos médicos do Hospital do Subúrbio, onde ele estava internado há quatro dias. João Guilherme Santos da Mota foi baleado na cabeça durante uma ação policial. Os PMs alegam que estavam em confronto com bandidos. Essa versão é contestada por familiares e vizinhos da vítima. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira, por volta das 10h40, no bairro do Uruguai. Segundo testemunhas, João Guilherme estava conversando com amigos, quando foi surpreendido por policiais. Esta mulher, que não quis se identificar, conta que estava no local e viu o que aconteceu. Os meninos estavam comendo pizza. Largaram até a pizza lá. É uma agonia, não, corre, corre. Quando ele chegou dando um tiro, o menino correu, se assustou, correu também junto com os outros. Só que os outros foram para uma rua e ele passou pela minha porta. Quando ele já tinha suspendido a mão, mandou ele deitar ainda e aí efetuaram dois tiros. Ainda de acordo com testemunhas, os policiais teriam colocado o adolescente baleado em uma viatura e levado para o Hospital do Subúrbio. Fotos feitas da avenida Manuel Barros, no Uruguai, instantes depois do crime, mostram marcas de sangue no chão. Uma das tias de João Guilherme, que também não quis se identificar, afirma que a família teve dificuldade para encontrar o adolescente. Quando os amiguinhos dele apareceram e falaram assim, cadê João? Chegou aqui? Não, o que foi que houve? Não, rolou um tiroteio lá atrás, todo mundo correu. E cadê ele que não chegou aqui? Foi aí que a gente se despertou em começar a procurar por ele. E foi aí que a gente acabou descobrindo que ele foi a pessoa que foi alvejado e que os policiais levaram para o Hospital do Subúrbio. Segundo a PM, com o jovem foram apreendidos um revólver, um celular, uma balança, além de drogas. João Guilherme não tinha passagens pela polícia. O rapaz era filho único e estudava o oitavo ano do ensino fundamental em uma escola particular no bairro de Roma, além de trabalhar lavando carros na porta de casa. Os amigos contam que João Guilherme nunca teve envolvimento com o crime. Menina de bem, de família. Você vê que a família hoje está abalada. O que aconteceu? Não a família, né? As pessoas todas que gostam dele estão aqui.